Se é forrozinho que você quer, é forrozinho, então toma papai! E não me dá algumas produções, meu parceiro, a Diva Júnior, tamo junto! Forrozinho, forrozinho! E eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher E eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso machucar Sem sentir teu calor, isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor Chora outra vez, eu te dei meu amor Você me machucou, não posso machucar Sem sentir teu calor, isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor Chora outra vez Eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher E eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso machucar Sem sentir teu calor, isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor Chora outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso machucar Sem sentir teu calor, isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor Chora outra vez Capoca mais jovem Canindé Isso é Valfredo Uma coisa é certa Uma mensagem sua agora Vai acordar minha saudade quieta Então não faz barulho não E deixa tudo pronta E leva o teu corpo pra onde eu não consigo te tocar Não deixa meu coração te dar outra chance Fica fora de alcance Fica fora de alcance Se você aparecer Meu risco de sofrer é grande Fica fora de alcance Fica fora de alcance Isso é Valfredo E pra tocar seu coração E uma coisa é certa Uma mensagem sua agora Vai acordar minha saudade quieta Então não faz barulho não Não faz barulho não E deixa tudo como tá E leva o teu corpo pra onde eu não consiga te tocar E não deixa meu coração te dar outra chance Fica fora de alcance Fica fora de alcance Fica fora de alcance Se você aparecer Meu risco de sofrer é grande Fica fora de alcance Fica fora de alcance Fica fora de alcance Não deixa meu coração Não deixa meu coração te dar outra chance Não deixa meu coração te dar outra chance Fica fora de alcance Fica fora de alcance Se você aparecer Meu risco de sofrer é grande Fica fora de alcance Fica fora de alcance As pessoas são bem previsíveis Querem tudo o que não tem Ejam de tudo o que conseguem E só valorizam Depois que perdem E vai lá Se der trabalho de se arrumar E pesa mal na maquiagem Pra esconder a verdade que não quer mostrar Dois copos de cerveja Outra mão na mesa Indícios que tá com alguém História aleatória Num base lotado Pra fingir tá tudo bem Pra no fim das contas Tu pedir a conta E enganar ninguém Tô sabendo Que teu batom Só tá borrando taça Só tira roupa Quando chega em casa Só tem o espelho Que te vê pelada Eu tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração Acordou de ressaca E me esquecer Que é bom Nada Nada, nada, nada E vai lá É um valvete falando de amor Essa aqui até eu choro E vai lá Se der trabalho de se arrumar E pesa mal na maquiagem Pra esconder a verdade que não quer mostrar Dois copos de cerveja Nois copos de cerveja Outra mão na mesa Indícios que tá com alguém História aleatória Num base lotado Pra fingir tá tudo bem Pra no final das contas Tu pedir a conta E não enganar ninguém Tô sabendo Que teu batom Só tá borrando taça Só tira roupa Quando chega em casa E tem o espelho Que te vê pelada Eu tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração Acordou de ressaca E me esquecer Que é bom Nada Eu tô sabendo Que teu batom Só tá borrando taça Só tira roupa Quando chega em casa Só tem o espelho Que te vê pelada Eu tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração Acordou de ressaca E me esquecer Que é bom Nada 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 É o caos O pior que cai de cavalo É na TV O morena Saudade de você Espeita a cachaça Que eu vou beber Um forró Lembrado de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro Não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu moreno Volta, volta pro seu vaqueiro Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu moreno Volta, volta pro seu vaqueiro Diferente, diferente Chama! Fala meu parceiro E algo feitoso Diferente Segipe, papá Fala meu parceiro Derexel, Derexel Isso é forrada e vaquejada Menino, vai O pior que cair de cavalo É não pedir O morena Saudade de você Espeita a cachaça Que eu vou beber Um forró Lembrado de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro Não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu moreno Volta, volta pro seu vaqueiro Volta, volta pro Silvaquiro Volta, volta pro Silmoreno Volta, volta pro Silvaquiro Volta, volta pro Silvio Eu sei que errei, confesso, me precipitei Mas foi só coisa de momento Juro que não tava no meu sentimento Me arrependi, voltei atrás Juro pra você que não vacilo mais Me perdoa, não quero ver você contra a pessoa De gola em gola eu vou lascando o meu coração Já tô altamente algolizado E não te tenho ao meu lado De farro e boca por aí Tento me distrair Mas só lembro dela Do jeitinho dela Eu sei que errei, confesso, me precipitei Mas foi só coisa de momento Eu juro que não tava no meu sentimento Me arrependi, voltei atrás Juro pra você que não vacilo mais Me perdoar, não quero ver você contra a pessoa De gola em gola eu vou lascando o meu coração Já tô altamente algolizado Já tô altamente algolizado Não te tenho ao meu lado E não te tenho ao meu lado De farro e boca por aí Tento me distrair Mas só lembro dela Do jeitinho dela De gola em gola eu vou lascando o meu coração Já tô altamente algolizado E não te tenho ao meu lado De farro e boca por aí Tento me distrair Mas só lembro dela Do jeitinho dela E eu 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 Sem motivos pra sorrir É o que sinto Quando você não estar aqui E ao dormir E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturba e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter Sem ter você Junto a mim Em nome de Estou cansado de fingir Que te esqueci Te amei demais Pouco a pouco Pouco a pouco Eu me perco A dor de dor e aflição De dor e aflição Quando você chorou Eu chorei também Eu chorei também Junto a mim Junto a mim Junto a mim E te amar, te amar Pra mim seria Ótima estar Comigo todo dia E poder te ver E poder te ver Feliz pra sempre E fazer valer O amor da gente Para o meu querido Para o meu querido Paulinho BDL e MB Silva Isso é Malfredo E por amor Já fiz de faro Em tudo que eu puder E pra te amar Até quando Deus quiser E também E também não esqueço Às vezes Que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Estar contigo Até eu te vacinar Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembraças Eu queria E te amar Te amar Pra mim seria Ótima estar Contigo todo dia E poder te ver Feliz pra sempre Feliz pra sempre E fazer valer O amor da gente Ei, 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 ei Alô Machado O cara das lanchas Para o meu parceiro Iago Feitosa Alô G, anda, bacia O nome dele é João Ades, o CdS Murilo Atualizações Tem que respeitar a empresa, bebê E por amor Eu fiz e farei Todo o que eu puder E pra te amar Até quando Deus quiser E também não esqueça As vezes que me perdo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Estar contigo Todo o dia E poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer O amor da gente Simbora Bora meu parceiro O melhor de Segura 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 Segura, segura! Final de semana em pleno susto Cato na estrada pro interior Forrói cachaça até o amanhecer Tu vai ver o desande que o vaqueiro vai fazer E começou a vaquejada, putaria e paredão Elas descem até o chão Eu derrubo boi na faixa e mulher no meu cachão Dentro do meu caminhão E dentro do meu caminhão Começou a vaquejada, putaria e paredão Elas descem até o chão Eu derrubo boi na faixa e mulher no meu cachão Dentro do meu caminhão Dentro do meu caminhão Essa aqui pegou, essa aqui pegou E é o Alfredo pra tocar no paredal Eu mudei completamente meu status atual Quem diria eu tá levando uma vida de casal Meus amigos ecoando e me ligando pra sair Pra curtir o forro, abandonar o amor Mas é claro que eu não vou Ficar em casa, eu vou beber, eu vou cair na vaquejada Me libertar em várias bocas de balada Ficar preso em porra de amor Não vou ficar em casa, eu vou beber, eu vou cair na vaquejada Me libertar em várias bocas de balada Ficar preso em porra de amor Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou E é o Alfredo Em nome da El Calder Produções E eu mudei completamente meu status atual Quem diria eu tá levando uma vida de casal Meus amigos ecoando e me ligando pra sair Pra curtir o forro, abandonar o amor Mas é claro que eu não vou E o que? Ficar em casa, eu vou beber, eu vou cair na vaquejada Me libertar em várias bocas de balada Ficar preso em porra de amor Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Eu gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Eu gosto até de me sentir sozinho Se eu estiver seguindo o seu caminho Vê amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo e tudo o que eu desejo Horizonte nas estrelas na onda do mar Eu oro, peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar, chorar Nota Que Deus uniu, ninguém vai separar E quando seu olhar cruzou meu caminho Se demais não viver tão sozinho Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar E quando intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vê amor no seu olhar Seu olhar no seu olhar Seu olhar no seu olhar Pra nada Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai deixar amanhã chorar Nota Nota Que Deus uniu, ninguém vai separar Que Deus uniu, ninguém vai separar E se demais não viver tão sozinho Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar E quando intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente E amor no seu olhar Seu olhar no seu olhar Seu olhar no seu olhar Alô Darwin Souza, melhor make do Brasil E o céu vai afirmou Essa aqui eu ofereço O cara mais apaixonado do estado de Sergipe Alô Felipe Gomes O cara do coração de manteiga Na cama o combinado é tirar o coração de cena Você lembra O quarto nosso encaixe é perfeito Mas depois é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Pois no final um dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você Então bora se amar, se pegar, fazer gostoso a noite toda Meu corpo, o seu corpo totalmente novo Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Escreve o coração se você tiver honra Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Isso é mal feito no Brasil Bora meu parceiro Vinícius Souza Alô Vinícius Na cama o combinado é tirar o coração de cena Você lembra Você lembra O quarto nosso encaixe é perfeito Mas depois é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque no final um dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você Então bora se amar, se pegar, fazer gostoso a noite toda Meu corpo, o seu corpo totalmente novo Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver honra Esquece o coração se você tiver honra Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum E é pra tocar seu coração Não faz assim, não me toca assim Quando a carne é fraca Se namoramos há algum tempo Mas amor, espera Te amo no meu pescoço Sabe desse jeito Posso pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu tem, sabe? Às vezes dá vontade de abraçar Fazer saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Não passa a paz Por isso que vai ter Quem sabe grande o quê? A nossa primeira vez vai ser num carro Não pode ser nem qualquer fim, nem qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal A gente é bem mal A gente é bem mal A nossa primeira vez vai ser num carro Não pode ser num carro Não pode ser num carro Não pode ser nem qualquer fim, nem qualquer B Tem que ser algo especial Fora do normal A gente é bem mal 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 Fora do normal Fora do normal Fora do normal A gente é bem mal A gente é bem mal A nossa primeira vez vai ser num carro Não pode ser nem qualquer fim, nem qualquer B Tem que ser algo especial Fora do normal A gente é bem mal DJ Nandinho O meu parceiro Leandro Paz, Felipe Gomes A cara já tá dando Só quer do gordinho mais estourado do Brasil Lotacinhos da Cordeon Tamo junto, meu irmão E já que a gente chegou o ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu E não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrar E deixa eu te superar Bora meu querido E já que a gente chegou o ponto do ponto final Eu vou sentir isso, não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade E aceito meu pedido de amigo E não beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque seu coração ainda é seu E não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrar E deixa eu te superar Não beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua revoada Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrar E deixa eu te superar Alô Gil do Gaia Isso é o Alfredo E deixa eu te superar Eu não tô pronto pra tentar porrar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.